A gente foi para o intervalo com o Gabeira falando que estava pasmo com as declarações do candidato André Fernandes do PL. A gente pegou uma, em particular, muito preocupante, porque não tem a ver o que ele pensa de feminicídio. Vamos dar uma olhadinha? Depois puxaram e começaram a falar de outra questão, que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá? Dane-se. E quantos homens morrem por dia? Dane-se. Aí é o seguinte. No comment. Aí tem uma... Não tem só misoginia, né? Tem uma ignorância também ativa, né? Uma ignorância orgulhosa sobre indicadores de criminalidade, sobre o que é a violência no Brasil, como ela se manifesta e em que motivos. Há uma altíssima taxa de homicídios que principalmente mata homens, jovens, negros, em razão de marcação racial, em razão do crime organizado, em razão da violência policial e dessa... Da pele negra ser um alvo. Tem várias dimensões que a gente pode trazer aqui para explicar para o deputado e candidato, né? O que que faz o homicídio de homens ser diferente de mulheres? Agora, homens no Brasil não são assassinados porque são homens. São homens, exato. E mulheres são. É, o problema... Por isso a gente precisou... Só um minuto. Por isso a gente precisou de legislações específicas. Tamanha a intensidade da violência de gênero. Então, lei Maria da Penha, lei da importunação sexual, lei de assédio e lei do feminicídio. Porque as mulheres são mortas normalmente pelos seus companheiros ou ex-companheiros ou ex-maridos ou maridos por serem mulheres como demonstração de poder. Então, o dane-se, além de ser misógeno, é burro. Tamanha a intensidade da violência de gênero.